O vereador Juveno Cardoso, sou que já foi vereador, vice-prefeito da cidade, agora volta para o legislativo, né? E o senhor já teve muitos projetos, participou, que aprovou, foi presidente da Câmara por uma oportunidade, mas toda eleição, seja ela uma reeleição, uma nova eleição, ela traz surpresa para o candidato, né? A gente percebeu que o senhor comemorou muito a sua volta para a Câmara de Vereadores. E do dia da eleição até agora, que o senhor já começa a atender a população no gabinete, daqui a pouco as sessões voltam a acontecer, o que surpreendeu o senhor da eleição até aqui? Bom, primeiro que a eleição, eu tenho participado de muitas eleições, né? A minha sétima eleição, eu ganhei quatro e perdi três. Então, a gente tem um momento de comemoração a cada vitória, não tenho dúvida disso. E pela situação de dificuldades, de perseguições que sofri durante todo esse processo das minhas eleições, mas diferente do que eu sofri no ano 2016, que de alguma forma veio para querer atrapalhar o meu processo eleitoral, né? Porque todos sabiam que se eu fosse candidato a vereador, com os amigos que me deram a oportunidade de estar aqui novamente, tinham quase certeza que nós estaríamos aqui numa vaga no Poder Legislativo. Eu quero agradecer à sociedade por essa oportunidade mais uma vez. Então, essa foi uma grande vitória. Sem dúvida foi um diferencial muito grande, né? Já tive a oportunidade de ser vereador mais votado na cidade com quase 7 mil votos e também de ser deputado federal, a terceira suprência que estou exercendo, com 70 mil votos. Então, eu sou grato por estar aqui com 3.556 votos, uma votação belíssima, com muitas dificuldades, e estou aí à disposição da nossa sociedade. Os obstáculos são muitos, mas sempre deixando o Gabinete 11 à disposição da nossa sociedade para bem atender o nosso povo. Certo. E é um novo mandato na vereadora. E o que o senhor gostaria de apresentar para a população aqui na Câmara de Vereadores? O que gostaria de ver acontecendo na cidade de Blumenau? Eu penso que nós, políticos, devemos nos ater às necessidades básicas de qualquer cidadão. Seja nós que somos legisladores, no executivo, no legislativo, no judiciário, das pessoas que ajudam e contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Primeiro, a educação. Acho que é fundamental. Nós temos que apresentar projetos voltados na área da educação, na área da saúde, na área do sistema viário, segurança e habitação. São tantas as nossas necessidades, mas essas cinco eu tenho como prioridade do dia a dia. Eu acredito que é fundamental nós valorizarmos o dia a dia das pessoas. Todos nós precisamos de uma boa educação, de uma boa saúde, um sistema viário, que seja as nossas pistas de rolamento em boas condições de uso, da segurança pública, que está um caos, não diferente também do atual processo, que é a habitação. Todos querem e têm o direito de morar. Então, eu vejo que isso é fundamental para o dia a dia de qualquer cidadão. Seja o cidadão que tenha um poder aquisitivo maior ou menor. Todas as classes, todos nós precisamos dessa atenção. E eu vou me ater, sem dúvida nenhuma, a essas cinco demandas da nossa sociedade durante o tempo que aqui permanecer. Certo. Vereador, qual é a situação que o senhor não gostaria de ver acontecendo aqui na Câmara de Vereadores? Primeiro, obrigado mais uma vez pela pergunta. Eu penso que nós, como cidadãos, passamos quase seis meses, cinco meses e alguns dias durante todo o ano só pagando impostos. Para isso, nós trabalhamos quase seis meses durante os doze meses do ano para pagar impostos. Eu acho que isso tem que acabar. Eu não voto projetos que venham a essa casa para aumentar a lei da tributária. Ou que seja, para viabilizar qualquer aumento de taxa para o município. Que venha a onerar o município. Eu sou contrário a isso e o meu voto sempre vai ser contrário. Não tenho dúvida disso. Vou ser o combatente com relação aos projetos que venham a onerar o município. Eu acho que o município tem uma situação muito delicada com relação a todos os processos que vêm passando. Com relação a todas as elevações de taxas que nós temos tido. É o transporte coletivo, é a taxa de esgoto, é a água, é Samai, que seja, é luz. Eu acho que isso é PTU. São tributos que a sociedade não precisa mais ser, não vou dizer escravizada. Mas ser a primeira a pagar a conta daquilo que deixa de ser feito do bem para a nossa sociedade. Aumento de tributos, com certeza eu serei contra. Ok. Vereador, agradeço a entrevista, notícias Vale do Itajéi. Todos os leitores agradecem, os internautas. Nos colocamos sempre à disposição. E desejamos uma boa sorte a esse novo caminho que o senhor tem a trilhar. Eu quero agradecer a você, Jefferson, pela oportunidade, a notícia Vale do Itajéi. Sempre está presente, não só aqui no Poder Legislativo, mas nas informações do dia a dia, que eu tenho acompanhado a imprensa, a televisão, a falada e a escrita. E muitos têm comunicado as notícias que você tem repassado, às vezes muito antes de qualquer questão de outros setores de comunicação. Eu acho que isso é fundamental, valoriza a nossa cidade, dá a notícia em primeira mão. Isso é fundamental. Conte sempre conosco também, estamos aí. Deixar a nossa gabinete à disposição, Câmara Municipal do Manau, Gabinete 11. Ok, obrigado. Obrigado.